E aí o salve galera boa danária vamos voltar aqui ao nosso cast levânia castelo da vânia sanfoneiro da noite e vamos voltar milhão aqui para eu conseguir fazer o melhor possível aqui de tempo né não perder tempo beleza e agora a gente precisa ir para livraria pregar o de aula open mapa e se eu tiver grana talvez alguma coisa para algum equipamento alguma poção alguma coisa assim eu acho que eu consegui resolver o problema dos input fantasma lá e na verdade o controle ele não sei porque quando você aperta a R2 de um jeito muito específico eu só não e bom galera eu tentei dar uma arrumada ali para para não ficar essas barras em cima e mas não adianta não conseguir mexer nisso e vamos só seguir em frente aí desconsiderem por favor em algum momento ou se eu consegui consertar amém E aí E aí E aí E aí E aí A moral, não vou pegar aquela relíquia lá não É só pra mostrar os numerozinhos de quanto eu tô batendo E a outra é só pra mostrar o nome dos bichos Então Vou tentar jogar eu ali, mas não vai dar certo É só pra ver Eu sou velho. Oh, você é você, Master Alucard! O que precisas? Eu preciso sua ajuda. Young Master, eu não posso ajudar alguém que o Master. Você não vai desigualmente. Realmente? Nesse caso, me diga o que precisas. Eu estou interessado. Obrigada. 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 Ah, deixa eu ver. Ah, não dá para comprar a Libra de Card. Eu preciso de uma Libra de Card. Obrigada. Eu estou interessado nisso. Obrigada. Parabéns por agora. Esse velhinho, já que a gente entrou nesse lance do preciso falar mais para trazer curiosidades, porque eu estava bem o caladão, né? Ele tem uma curiosidade que é, se você ficar dando trocentas mil pulos ali embaixo da cadeira dele, uma hora ele solta um item. Da primeira vez ele solta, que é uma da Play Max Up. Depois ele vai dropar mais três itens, sendo que o último que tu tem que dar porra pra caramba é o Tunic of Dracula, que é uma das melhores armaduras do jogo. Só que, viu? Tu tem que ter uma paciência de Jó para pegar esse bagulho, viu? E, sinceramente, ó, de todos os jogos que eu... Esqueci o nome do produtor, cara. Mas, enfim, de todos os Castlevans, todos os Metroidvans, acho que até dos clássicos, essa é a melhor encarnação da livraria, velho. A música é muito boa, os detalhes são muito bons, entendeu? Eu adoro o seu estilo. Pior que talvez eu não deveria ter soltado ele aqui, porque eu vou precisar dele agora. Ah, não. Não vou. Beleza. Eu achei que aqui ia ter os Flea Man armados, mano. Porque não basta esse bicho ser do satanás e ficar pulando, né? Ele tem que estar armado também com armadura, machada e a porcaria toda. Bom, vejam só. Aqui, ó... Eu falei que essa Mirror Curious tinha a mesma defesa da Bronze Curious, tá vendo? É a Bronze Curious só com statusinhos a mais, que é não deixar você ser petrificado. E aqui embaixo, ó, tem uma subida ali para a cadeira do Libre Master. Então, assim... Quando tiver Space Bullets ou Space Jump, não lembro como que é o nome. É... Aí a gente pode tentar lá. Acho que eu consigo mais um Soul Steel aqui. Ainda bem que, tipo, eu sou até razoável para soltar essas magias, né? Pelo menos no analógico, né? Se for no direcional, ave-maria. Bom, pegamos o que precisávamos. Agora a gente vai... A gente tem um de dois caminhos. Temos o Royal Chapel ou o Clock Tower. Por lá ter muitos espinhos e coisas que me matam, eu acho que eu vou preferir ir para a Royal Chapel. Lá é mais seguro. Apesar de eu ter que dar toda a volta para chegar lá. O computador não trata não, vai. O que é isso? Olha esse lag. O que o computador está fazendo? Meu Deus do céu. Opa! O que que está acontecendo? Vamos ver. Agora acho que vai melhor. Ah, eu estou tentando ir atrás aí de outro computador, de repente, para dividir a tarefa, né? Aí eu jogo em um e gravo no outro. Talvez isso reduza bastante o lag. Apesar de eu já ter conseguido reduzir bastante. Voltamos para a entrada. Beleza. Vou seguir aqui. Ah, sério que vai ficar com lag, mano? É sério isso, velho? Com lag não, cara. Com lag não, cara. Uma das coisas que eu gostei muito nesse jogo a primeira vez foi o fato do Alucard soltar esse rastro azul que fica atrás dele algumas horas, sabe? É bem bonito. Ah, voltamos para cá. Bom, pelo menos agora eu não sou um completo papel aqui, né? Que vai facilitar a gente o mais rápido possível. Beleza. Eu não vou matar as duas. Vamos só farmar um pouco de... Isso. Eu acho que eu troquei a minha poção, né? Maravilha. Ah, vou voltar não. Segue em frente. Vamos lá. Vamos para uma área nova para poder mostrar coisas novas para vocês. Porque aqui não tem nada de muito erro. E eu já estou até que matando relativamente fácil esses bichinhos, então... Não tem porque ficar perdendo muito tempo aqui. Beleza. Bom, agora para chegar no lugar onde eu quero... Antes eu vou salvar de novo. Porque, enfim, né? Se der algum problema eu vou perder tudo. Eu não estou a fim de voltar lá nas profundezas. Esse save game também, eu vou te falar, viu? É uma das salas de save mais criativas que eu já vi. E, tipo, transmite uma calma. Você vê... Como na produção de um jogo, os recursos fazem diferença, né? Tipo, o silêncio... É a trilha sonora daquela salinha de save, sabe? Muito legal. Bom, beleza. Recuperei a poção. Vamos para cá. Então, nós nos encontramos novamente, Alucard. Parece assim. Ah, parece que sim. Como amigo que eu vejo. É estranho. Esse castelo é diferente do que eu lembro. Esse castelo é uma criatura de caos. Pode levar muitas incarnações. Então eu não confio minhas memórias, hein? Ah, bem. Eu vou fazer o meu melhor. Boa sorte. Ou seja, né? Ah, aí tem uma explicação para a série inteira. Por que que toda vez o castelo do Drácula é diferente? Porque ele é quase o castelo do Harry Potter. Ele muda as salas de lugar. Cada vez que ele vem para o mundo, ele vem de um jeito diferente. Essa é a explicação. Essa encarnação, ele veio desse jeito. A próxima vez que o Drácula aparecer, ele vai vir de outro. Olha. Olha. Hoje o dia não tá legal, cara. Mas não precisa exagerar, né? Essa é uma das áreas, assim, que é mais lindas possíveis, sabe? Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa. Muito menos cristã. Nossa! Vai falar mal de Deus. Não ia, gente. Mas, assim, eu gosto muito de arte sacra cristã, sabe? Eu acho tudo muito bonito, sabe? O lance remete a uma devoção, assim, uma espiritualidade muito bacana. E, tipo, essa sala... Essa área inteira mostra isso, né? Como que... A arte sacra pode ser bonita, sabe? Misteriosa. Até um pouco dark, mesmo sendo algo sagrado, sabe? Olha essas escrituras atrás. Olha esse background, galera. É muito lindo. É lindo de se ver. A música casa, assim, perfeitamente com o cenário. Vamos tentar dar mais um Soul Steel aqui pra recuperar umas vidas. Vai, cara. Isso. Ah, 44! Sério isso? 44 de dano numa espadadinha. Ah, legal. E eu super erro aquilo lá toda hora. Bom, pelo menos se eu não for lá no meio, ela não vem em cima de mim. Mas, cara, 44? Eu praticamente recuperei minha vida e perdi a vida toda de novo. Assim, eu não tinha chegado nessa parte ainda, então... Tô surpreso, realmente. Quanto que eu tenho de mana? 41. Eu preciso de um pouquinho mais de mana pra fazer de novo. Vai. 45. Vai, 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 vai. 7. Mais 3. Mais 3. Eu quero 50. Agora acho que já dá. Beleza. Dane-se você. Dane-se. Sai daqui, demônio. Sai. Vou até pra outra área e já pego outro escudo ali. Aqui é um lugar complicado, sabe? Porque aqui você chega pro lado dele, pra esses lados dele, cá, e você acha uma área nova. Só que você tá atrás de uma porta, né? Olha que legal. E aí, né? E aí... Nada. Volta, chora... Área secreta. Como é que você chega lá? Não é simples saber. Mas vamos lá. Ah, aqui tem a sala mais troll do jogo. É um confessionário. Você entrar no lugar do padre. Lá vem a menina boazinha. Ela senta, chora, chora, chora mais um pouco. Porque ela pecou e tal, blá, blá, blá. E uma hora ela vai sumir. Ou não? Acho que não, né? Beleza. Aí eu levanto... Eu simplesmente levanto da cadeira, aí ela some. Se eu sentar no lugar do confesso... Ah, o padre maligno. Ergueu a mão. Toma uns espetos na cara. Vamos pegar o padre bom, porque... Ah, esse é o padre bom. Aí ele senta. Escuta. Eu tenho pra dizer. Vai fazer... Meter o sinal da cruz ali e vai dropar um item. Não dropou. Já teve algumas vezes dele dropar um Grapple Juice. E seria legal, né? Que Grapple Juice é tipo suco de uva, né? Que o pessoal às vezes usa na Santa Ceia no lugar de vinho. É, um detalhezinho legal. Por muito tempo eu fiquei pensando, tipo... Será que tem alguma coisa naquela sala? Mas não. Ela é só fofa, meu irmão. É só pra dar um ar de mais mistério ainda pra área. Nossa, esse Spear safado aqui vai ser difícil, hein, mano? Beleza. Ok, de novo. Beleza. Deixa o Spear Guard passar. Aqui eu vou ter que usar um Tetra Spirit. Talvez mais um. E aí, sem chance de eu subir ali. Ai! Sai, demônio! Beleza. Talvez aqui eu pegue uma espadinha melhor. Talvez. Uh, HP Life Max Up. Ajuda muito. Poção de Força. Silver Plate, agora sim. Doze de defesa. A Locard agradece pra não ficar tomando na cara. Level Up. Morcego passou. Morcego passou. Tem que tomar cuidado com esses caras, porque eles já dão um... Olha, vinte! Um morcego deu vinte de dano em mim, cara! Sério? O que que vem depois? O Boss me mata num hit só? Trinta e oito. Pelo menos a minha vida já não é zero, né, mas... Ups! Puts grila, hein, mano? Bicho safado. O Boss me mata... O Boss. O Boss. O Boss. Isso que eu troquei armadura. Imagina se eu não tivesse trocado. Beleza, aqui tem mais um anelzinho. O Boss. O Boss. O Boss. O Boss. O Boss. Eu nem sei se eu mato esses morcegos na palavra só. Mas vamos pro boss 49 de vida? 49 de vida Solta o seu Steel e acabou Só preciso que esse bicho desça Filho da mãe Acabou toda a minha mana Ok, meu Deus Onde eu voltei? Onde eu voltei? Alguém me fala Lá no começo da catedral Pior, antes de encontrar a Maria Não? Muito obrigado Tchau, tchau Castlevania Tchau Não vou jogar com a Castlevania Hard Vou jogar nada Nada Não vou jogar nada Tchau 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 Tchau